O Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, realizou na tarde desta sexta-feira uma gincana alusiva ao Dia do Folclore, comemorado do dia 22 de agosto. As crianças estavam animadas e cada equipe fazia questão de demonstrar essa alegria por meio do grito de guerra. É minha primeira vez aqui no Centro São Francisco e é uma experiência muito boa, a correria é grande, mas no fim tudo vale a pena, ganhando ou perdendo, a gente sempre se esforça bastante. Durante a gincana, as crianças e adolescentes aprenderam também sobre histórias e lendas, como a mula sem cabeça e lobisomem, dentre outras. Ou seja, não foi apenas brincadeira, mas trocas de conhecimentos e aprendizados. É muito bom a brincadeira de folclore, apresenta as lendas, muito mais. Está sendo muito bom, estamos aprendendo muitas coisas, aprendendo a trabalhar em equipe, ajudar o próximo e estamos aprendendo muitas lendas por isso. Estou achando muito legal participar da gincana, que a gente aprende algumas coisas, aprende a ajudar o próximo, atrapalhar a equipe, está sendo muito bom, aprende lendas. O Centro Educacional São Francisco de Assis completou 11 anos em Caxias e atende atualmente mais de 200 crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, de aproximadamente 10 comunidades diferentes. O Centro Educacional atende hoje 200 crianças, entre 2, é criança e adolescente, de 2 a 17 anos. Nesse ano nós comemoramos 11 anos de atividades aqui em Caxias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.